Oi pessoal, tudo bem? O nosso programa se encontra aqui na lousa 26 do Trias Traduzir o texto da página 24 O texto da página 24 É um texto com data comemorativa Trabalhando o dia de São Patrício Que é uma comemoração que vem da Irlanda Traduzindo dia 27 de março O texto da página 25 O texto da página 25 é Vai trabalhar sobre a música Quando a gente está triste, quando a gente põe música O ação da gente eleva A música, através da música A gente consegue unir povos A gente consegue encontrar amigos Então a música faz com que A gente saia do lugar comum É essa a ideia do porquê a música nos move No dia 2 do 4 Desenvolver a página 26 Na página 26 você tem que Completar alguns exercícios E vai ter que observar as regras De terceiras pessoas Com XI, RI e ITI Lembra que eles terminam em alguns verbos Eu tenho aí a terminação S, E, S, O, I, S Lembram disso? Essa terminação que você vai ter que observar No dia 3 do 4 Desenvolver a página 27 A página 27 Você vai trabalhar com instrumentos musicais Para isso você deverá procurar no dicionário Em inglês O nome dos instrumentos que você observa nesta página E vai escrevê-los em inglês na cruzadinha Logo abaixo Bem abaixo desse exercício Ele vai te dar dicas De as roupas As cores das roupas que certas pessoas estão usando Para você descobrir quais são os instrumentos Que elas estão usando Então você vai ter que identificar a pessoa com a roupa Para poder reconhecer qual é o instrumento que ela está usando E escrever a resposta Apenas o nome do instrumento na resposta Coisa bem prática Certo, pessoal? Aqui nós temos página 24 O texto sobre São Patrício Se vocês tiverem oportunidade Busquem na internet A importância sobre a história É muito interessante Vai trabalhar com o santo da língua inglesa Da Irlanda Na página 25 Você tem este texto aqui Este texto aqui Ele vai trabalhar sobre instrumentos musicais Aqui embaixo ele pergunta a você Can you play any instruments? Você pode tocar algum instrumento? Se você pode Você vai responder Com essa palavrinha aqui Yes, I can E vai dizer qual? Se você não pode Você vai dizer No I Sujeito de primeira pessoa Can't E nega a estrutura Só isso É bem básico Bem tranquilo Na página 26 Você tem que preencher Olhando Essas figuras Em preencher aqui Eu vou ter que tampar aqui Porque eu tenho a resposta Tá? Os verbos não existem E vocês devem observar as figuras E imaginar qual o verbo Condiz com essa figura Para preencher as sentenças Feito isto Você tem aqui um material Com essas palavras aqui Work, want, stop, practice, live, start, go and learn Eles deverão ser escritos aqui Em terceiras pessoas Observando as terminações Logo após Você tem na página 27 Os instrumentos Você deverá pegar esses instrumentos Buscar arpa Saxofone Tambor Qualquer instrumento que apareça aqui A palavra no dicionário Achou no dicionário? Escreva tudo aqui Feito isto Você tem dicas O menino Usando calças azuis E camisetas azuis Toca o E você tem que ver a descrição dada E observar qual é o instrumento que ele toca E escrevê-lo aqui Apenas isto Conto com vocês Até